Em breve, você poderá decidir onde quer passar os próximos anos da sua vida. No passado... Eu estava todo o clima de tranquilidade, o senhor chegou e eu sei que o senhor vai chatear e o senhor não vai abrir receita, eu sou mal educado. Entendeu? E nós temos imagens, imagens, filadrais, entendeu? Posso, por favor? Eu respeito a minha decisão, se liga a culpa, se liga a culpa, se liga a culpa. Eu venho tatuar na cobertura das eleições, senhor 86. Eu venho tatuar na cobertura das eleições, senhor 86. Eu venho tatuar na cobertura das eleições, senhor 86. Eu venho tatuar na cobertura das eleições, senhor 86. Ele agrediu, ele agrediu, ele agrediu. Ele agrediu, ele agrediu. Ele agrediu. Tá legal. Infelizmente, os repórteres baianos não podem cumprir sua missão. Acabe de ser agredido pelo ministro aqui no Carlos Magalhães, o senhor irmão. Com chutes e pontapós. Mas não que vem desgravar porque o irmão deixaram. Os eleitores estão aqui dignados e eles viram. A senhora viram exatamente. Ele lhe deu muito nas costas. Como é que você, como jornalista, se sente a ver um colega seu ser agredido dessa forma? É um comportamento não admissível, não é isso, né? Porque, inclusive, agredidos, minha mãe foi chegada. O nosso cinegrafista foi agredido. O nosso auxiliar, que é que está, foi agredido. Uma eleição em que nós visamos criar uma nova constituição. Em que nós visamos obter democracia. Isso não pode ser admitido de forma alguma. Infelizmente, é que eu vou tatuando e registrando um fato como esse. Nas eleições, eu tenho que dizer isso. Pessoas que querem fazer você voltar no tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Maravilha! A senhora é suja! Ela é suja! A senhora é suja! A senhora é suja! A senhora é suja! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL